O constante treinamento e capacitação de nossos guardas é a chave para um habilidoso atendimento à população de Indatuba. Um exemplo disso foi a ocorrência atendida pelos nossos guardas, Marcos Pinheiro e Geraldo, na semana passada, quando uma ligação ao 5-3 relatava uma criança passando mal no centro esportivo trabalhador. Assim que a equipe chegou ao local, constatou que a criança sofreu de um choque anafilático devido a uma picada de abelha. Imediatamente, a equipe realizou os primeiros socorros e conduziu o menino com urgência até o hospital. No dia seguinte, a equipe foi até a casa do garoto ver como ele estava. Confira o vídeo. Ele agradeceu ao pessoal da Guarda Civil por ter feito o regate do meu filho no centro esportivo. Ele pisou numa beira, sofreu um choque anafilático e parou de respirar. Foi socorrido até o hospital e graças a Deus está tudo bem. Essa é a Guarda Civil, cuidando de Indatuba e governo de Indatuba pensando em você.